Fala seus lindos, Fiat Pulse na versão drive com o câmbio manual 1.3. Olha que raridade isso daqui na cor vermelha o Monte Carlo. Faróis full LED, vou mostrar para vocês rodas aro 16 polegadas, olha que carro lindo na cor vermelha pessoal. Olha o contraste que dá. Esse carro design dele ficou muito bem acertado, vem comigo na parte traseira, lanternas traseiras em LED também pessoal. Olha que lindo que é esse carro, vamos lá para dentro comigo? Comenta aí, já deixa o comentário aí que eu vou falar o valor desse carro, esse carro está com valor promocional. Esse carro que nessa configuração ele está com valor muito bom, muito bom mesmo, olha que oportunidade. Vamos para a parte interna pessoal? Então parte interna do Pulse, capítulo à parte, eu acho muito bonito o acabamento desses bancos, são os bancos bem largos e confortáveis. Olha aqui o acabamento e o detalhe. O painel dele com o computador de bordo bem completo, marca várias informações ali do carro, a pressão dos pneus, mostra várias informações, tensão da bateria, bem completo mesmo o computador de bordo, direção elétrica. Pessoal, está acabando o tempo, vou fazer parte 2, tá? Tchau.